Olá, chamo-me Marco Monteiro e pertenço à Zóbia Imobiliária e hoje trago-vos outro espaço, um estabelecimento comercial vocacionado para barbearia. Venham conhecer. O espaço contém uma cadeira de corte infantil, 4 cadeiras para corte de adulto, cadeiras em pele, estando previsto um aumento para 6 unidades. Imobiliária foi toda feita à medida para este espaço, sendo um aspecto vintage, estilo americano. Este espaço contém uma Playstation para os mais pequenos e não só. O espaço, para além de barbearia, contém um bar de apoio, com possibilidade de colocação de esplanada no exterior, criando assim uma oportunidade de posicionamento único na cidade. Se procura um negócio com excelente rentabilidade, em pleno funcionamento, fale comigo e receba mais informações. Música